Boa tarde, Lu! Boa tarde! Estamos de volta com as nossas lives. Tá bom as férias. Chega de férias, né? Mãos à obra. Agora é só trabalho, gente. Só trabalho. Boa tarde, meninas e meninos, arteiros. E aí, hoje você vai ensinar essa placa. Olha que placa mais fácil e mais linda também, né? Aquela modesta, né? Ah, mas tem várias pessoas que mandaram no WhatsApp que iam assistir a aula porque tinham achado ela maravilhosa. Ah, não. Linda? É, maravilhosa mesmo. Facinho de fazer, poucas cores, tá? Uma placa muito gostosinha de fazer. Hoje é pintura com estêncil, tá? Hoje a gente vai sair fora daquilo tudo que eu faço, né? Daquelas coisas mais diferentes. Vamos trabalhar com estêncil. Tem muita gente que gosta do estêncil. Às vezes não sabe usar estêncil, né, Gi? Então, vamos mostrar. É sempre bom dar umas dicas, né? Com a pintura com estêncil. Isso. Pintura com estêncil é... nunca é demais. Piu, gente? Eu assisto todas as lives de pintura com estêncil. Eu acho que toda que eu assisto eu aprendo um pouquinho. Porque cada um tem um jeito. Mas, assim, quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende, né? Bom, o que nós vamos fazer? O primeiro passo para começar é essa placa. Essa placa aqui, ó. Nós vamos fazer um fundo, um fundo chapado com a tinta porcelana. Eu usei... Hoje, por coincidência, nós usamos tudo da DecorFix, tá? Esse é o porcelana da DecorFix. Eu passei nela duas camadas dela, da porcelana. Lixei. Ela tá a toque de seda, essa placa, tá? Tá parecendo uma seda, ó. Pra trabalhar com o guardanapo bem extenso, nesse caso, eu preciso dela, assim, bem lisinha, tá? Bom, fiz isso. Pintei a minha placa inteirinha de porcelana, tá? Peguei um guia e coloquei. Nesse caso, nós vamos usar esse aqui, ó. Aqui, eu usei... Eu trouxe esse daqui, gente, mas, na verdade, eu usei um prato lá de casa, tá? Pra fazer, pra marcar. Isso que eu vou marcar aqui, ó. Eu peguei um prato lá de casa e marquei. Mas que tem o tamanho dessa placa aqui, 25 centímetros. Aqui ela tem 25 centímetros. Então, vê lá o médio, ó, o prato que dá 25 centímetros e faz isso aqui que eu tô fazendo, ó. Ó, marca, marca, que vai ser o guia pra nossa guirlanda, tá? Ó, marca com lápis. Não precisa ser forte. Ó, marquei. Marquei. E agora? O que que eu faço agora? Agora nós vamos trabalhar com o guardanapo, tá? Eu escolhi esse guardanapo aqui, tirei as películas dele e rasguei. Tá? Eu não recorto, tá, gente? Eu rasgo. Eu vou rasgando em volta dele, ó. Ele ficou assim. Até aí tá fácil, né, Gigi? Certíssimo. Facinho. As meninas estão entendendo, né? Bom. O que que a gente vai fazer? A decoupage. Decompage. O que que eu uso? Cola gel. Então eu já vou colocar aqui a minha cola gel. Um pouquinho. Já vou pegar meu plástico. Ó, fica um pedacinho de plástico, tá? E um pedacinho, um paninho. Um pedacinho de paninho, tá? Vamos começar. Vamos colar. Boa tarde, meninas, Ju, Linete. É isso aí, Linete. É o Ju. Vamos pedir aí pro pessoal compartilhar. Obrigada, viu? Por ajudar. A Eloísa, a Adriana, todo mundo assistindo. Compartilha, porque aquilo que eu falei, pintura com estêncil. Quanto mais você vê, quanto mais você assiste, mais você aprende, tá? E, assim, dá aquele up pra terminar a live lá e fazer, né, Gi? É isso? Ó, vou passar a cola gel. Vou passar a minha cola gel aqui. O meu guardanapo, ele vai pegar quase todo esse círculo. Então eu vou passar e tudo. Oi, Mara. Saudades também. Tudo bem aí com você? Fazendo muita arte com os carimbos que você comprou aqui da Giartes? Ai, que delícia. A Mara comprou vários. Olha. A Mara, a Adriana, lá de Ribeirão. Ó, no centro, eu vou colocar os meus passarinhos, tá? Dou uma esticadinha aqui com a mão. Pego meu plástico, meu pedacinho de plástico. Coloca aqui em cima. E venho assim, ó. De dentro pra fora, esticando. De dentro pra fora. Eu vou tirar a bolha. Vou tirar aquela marquinha que o guardanapo tem. Estica bastante, ó. Tá colado. Muito bem. Vou dar uma esticadinha. E aí, meninas, já compartilharam lá, já marcaram as amigas do sorteio? Hoje a gente vai sortear um kit da OPA. E os extensos, ó, serão os que vão ser usados nessa live. Quem será a sortuda de hoje, hein? Vai ser a Linete, a Mara, a Adriana, a Helena. Quem será, hein? Quem será? A gente tem várias seguidoras aqui, ó, que sempre, sempre tá aqui ao vivo assistindo a gente. Oi, Vilma. Tudo bem? Um abraço. A Joelma também, ela sempre, se assim que tá sua fã, Lu, se assim que tá fazendo, ela comprou vários materiais e tá fazendo todas as suas lives. Que bom! Mostra a sua arte depois pra gente. Adoro ver. Manda lá pra mim. Ó, colei o guardanapo, sequei, tá? Vou passar o quê? Verniz fosco agora, em cima da gravura inteira, ó. Pode passar sem dó, viu, gente? Tchau. Perdi esse fosco. A Diná também, ela escreveu bastante nome lá das amigas, compartilhou bastante. Será que é ela que vai ganhar hoje? Será? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Meire. Carla Rocha também assistindo, ó. Já de Portugal. Que bacana! Ixi! Feliz em ter você aqui com a gente. Obrigada, amor. Por que que eu passei o verniz fosco aqui em cima do guardanapo? Muito simples, gente. Eu vou trabalhar com integração, tá? Olha aqui como que o fundo, ó, a pintura tá integrada na placa, ó. Não tá, você não tá, você não tá enxergando o guardanapo simplesmente, ó. Ela tem uma integração. Então, é por isso que eu passo o verniz fosco, tá? Estêncil. Estêncil. Nós vamos usar três estêncils só hoje, tá? Hoje eu vou ser muito vazia com vocês. Eu vou marcar a minha guirlanda com esse aqui. Que eu já usei esse fazendo uma guirlanda na placa das suculentas. Eu vou repetir, tá? Esse processo da guirlanda. Gosta muito, né, Gigi? Ah, você é fã das suculentas, né, Lolo? Fã das guirlandas. Das guirlandas também. Vou fazer só com a marcação agora, viu, gente? Eu vou só ver onde que eu vou colocar meus elementos. Eu peguei a tinta Mexe-Rum pra fazer isso, tá? Porque ela é bem neutra. Eu vou pegar, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Essa aqui que tá do lado do dia, ó. Atrás, agradeço todo dia. Vou pegar essa que tá do lado do dia. E vou começar a colocar aqui. Olha, o meu guia que eu fiz aqui vai me ajudar muito nessa hora. Só que antes de eu começar, eu vou marcar a cerejeira. Ó. O extenso da cerejeira. Eu vou marcar esse todo aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Coloco aqui. Eu vou pegar essa daqui. Aqui. Aqui já ficou ligado, ó. E vou marcar. Vou marcar minhas florzinhas aqui. Vou pegar esse também, tá? Que eu acho ele muito bonitinho. Esses botõezinhos. Marquei. Só uma mancha mesmo, tá? É um borrão agora, ó. Agora, vamos na guirlanda. Nossa guirlanda vai começar aqui. Do ladinho do tal. Vou pôr esse aqui pra cima pra vocês terem o melhor. Vai colocando, ó. Vai contornando toda aquela marcação que vocês fizeram, tá? Fácil, fácil, ó. A Sueli, lá de Marcondésia, tá nos assistindo também. A Asta, Mônica Santos, a Valéria, a Sandra Mara também, a Rosa. Nossa, que bom, ó. Estamos cheias de seguidoras aqui. Sempre nos prestigiando. Isso é muito bom, né, Chico? Bom demais. Muito bom passar isso pra vocês, meninas, tá? Muito bom mesmo. Aqui sobrou só um pedacinho. Pronto. Já foi. Primeira marcação. Marquei a guirlanda e marquei a minha cerejeira. Vocês estão vendo tudo aqui, tá? Até aqui não tem erro, né? Vamos fazer agora, começar a fazer um pedacinho aqui da integração. Que é o que eu falei pra elas, né? Da integração, ó. Aqui eu já misturo o mesh boom com o porcelana. O porcelana é a cor do fundo, tá? E vem aqui, ó. Em volta aqui dos pássaros. Pra não ficar essa coisa aqui, ó. Muito branquinha, muito bonitinha, tá? Então a gente começa a fazer isso daqui. Ó, integração, ó. Pega uma tinta bem seca agora, viu, gente? Nada de exagero não, tá? É o sombriadinho que nós vamos fazer, ó. Martinha disse que chegou agora. Oi, Martinha. A Marta Menezes. Se ela não entra, ela ia levar pro chão de orelha nosso, né? Ah, meu Deus do céu. Pra ser certo. Nossa sócia aqui da Giartes, a Marta, ela faz aula aqui todos os dias. Só não faz na sexta porque não tem aula, né, Marta? Oi, Mi, tudo bem? Martinha, eu vou abrir uma turma na sexta, tá? Pra você vir fazer aula comigo. Oba! Aí você vai fechar a sua semana. Gente, é isso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de placa, tá bom? Porque essa foi, esse foi o início e aqui nós vamos continuar. Vou continuar aqui com vocês, ó. Nessa placa, tá? Já fiz a integração aqui usando o mesh room, usando porcelana, tá? Esse pedacinho aqui tá sem. Eu vou fazer esse pedacinho agora com vocês. Tá dando pra entender, né, gente? Opa! Tá fácil, né? Eu acho que tá fácil, viu, gente? Ó, essa integração, ela é bem importante, né? Pra... É, deixar bem harmônico o trabalho, né? Senão fica uma coisa bem marcada, né? O trabalho de guardanato sem essa integração, ó, vocês vão me perdoar, mas... Não, não dá. Não fica legal. Não, não dá. Tem que ter integração. Olha aqui como que ele tá todo, ó. Ninguém tá vendo nada de guardanapo, ele tá todo integrado. Cadê aqui sem a integração? É, esse lado tá sem. Olha aqui. Como que muda, né? Totalmente. Muda, muda. Não pode. Parece pintura mesmo, né? Parece que você pintou tudo isso aqui à mão, tá? Não pode deixar de fazer essa integração e é muito fácil, ó. É um pincelzinho só que você faz. Pode entrar em cima daquela primeira marcação que nós fizemos, que daqui a pouco a gente vai voltar lá, vai começar a colocar cores. Aqui mais na lateral, coloca um pouquinho mais o mexicinho, não entrando. Integração, gente. Se eu esqueço essa palavra, viu? Integração. Ela é muito importante quando a gente usa guardanapo, tá? Não é só colocar o guardanapo e colocar o extenso e achar que tá legal. Não, não tá. Tem que integrar o todo. O guardanapo, ele tem que integrar no todo da placa. Duas cores só, não preciso mais. E a integração, você sempre faz com tonalidades que estão presentes no guardanapo. Sim, sim. Agora nós vamos entrar com uma terceira cor nessa integração, ó. Que é essa cor que tá aqui, ó. Que tá aqui no passarinho, ó. Esse marrom. Tá vendo ele? Esse marrom. Por isso que eu escolhi esse marrom. Porque ele tá aqui no passarinho, tá? Ele não tá aqui de alegre, não. Ele já tava aqui, ó. Tudo bem harmônico, né? Sim. Tem que analisar, né? O guardanapo pra poder ver as tintas certas, né? Agora eu já vou trocar o pincel. Eu vou pegar esse pincel aqui, de cabinho amarelinho, tá? Que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa lateral. Ó, aqui eu já passo esse pincelzinho. A Marta disse assim que se ela fizer aula na sexta, ela já vai trazer a cama dela pra passar. Vai sim, Marta. Ah, Marta, você faz companhia pra mim. Eu só não durmo aqui, né? Mas a gente... É. Toma café da manhã, almoça, janta, tudo aqui na loja. Tá. E a Sandra, a Rochelane, ela disse assim que se morasse aqui em Barreto, você ia fazer aula todos os dias aqui também. Verdade, né? A Ju, nós também. Ó, gente. Coloquei o marrom ali, ó. Coloquei o marrom na lateral. Agora o que eu faço? Eu volto com o meu titular, eu lavei ele, ele tá sequinho. Ó, agora eu venho esfumaçando esse marrom, tá? Gente, nós temos disponível aqui na loja esse modelo de placa de MDF. Temos o guardanapo e os stencils também, tá? Então, quem quiser fazer algum pedido, a gente não tem site, né? Reafirmando isso novamente, né? Por enquanto a gente não fez o site porque tá muito corrido aqui. A gente atende pelo WhatsApp, 17, 81, 18, 3664. Então, quem tiver interesse, entra em contato pelo nosso WhatsApp. Entra aí na... Quer dizer, que vocês já estão na nossa página do Facebook, mas entra lá nos álbuns, né? A gente tem fotos divididas por álbuns. Então, tem o álbum da Opa, tem o álbum da Litoarte, Lito Carte. Várias peças de MDF, resina, carimbo, stencil. Tem muita coisa. Os moldes de silicone, que a Lua adora fazer as placas também com os moldes, caixas. Então, quem precisar, dá uma olhadinha aí nos álbuns, seleciona as fotos que gosta e manda no nosso WhatsApp. Combinado? Ó, viu como é fácil? A mesma tinta que tá aqui, você já puxa, você já traz ela pra cá, você já traz ela aqui pra fora. Sombriando, ó. Pronto. Vamos pra guirlanda. Eu peguei aqui o verde pinheiro. Verde pinheiro. E eu já tô com o marrom aqui. Eu vou pegar o verde pinheiro, um pouquinho do marrom. A Ju Magalhães que tá encantada com esse trabalho. Ah, obrigada, Ju. A Ju é sempre um amor, né? Com a gente. A Sandra diz que super recomendo aqui as de artes. Obrigada, viu, Sandra? Delícia, né? Ó, o que eu vou fazer aqui? Nossas clientes online acabam tornando-se amigas também, né? Mesmo a gente não conhecendo pessoalmente, mas é um carinho bem grande, assim, que a gente tem. Troca mensagens, né? Recebe as ideias de lives, recebe os bons dias, vem carinhosos, é muito bom. Tô fazendo o quê? Tô fazendo uma borroqueira aqui, né, Ju? Tô dando, vou dar profundidade pra minha guirlanda, tá? Vou deixar ela... Quem olha assim e fala, nossa, tá estragando. Tô estragando o fundo, ó. Tô deixando ela tudo. Aí você tá fazendo um fundo, né? Tô deixando. Porque agora nós vamos começar a trabalhar com o incenso, tá? Aquela primeira foi só a marca mesmo. A gente foi sobrepôs os elementos. Ó, o sombreio vem aqui pra fora. A Cerlei Senna disse que essa placa tá... Lembrando placa de decoração de casa americana. Opa! Maria do Carmo disse que a peça tá maravilhosa, muito linda, a Asta. A Mara Nery, oi. Mara, tudo bem? Tá tudo quase... Tá pronto, eu acho que já são os pontos. Aqui eu já entro em contato com você, tá bom? Certinho. E agora tá tudo certo? A Sandra disse que te conheceu lá em Bauru. Sim, sim. Ah, que você levou... Uma peça de gesso. Uma peça de gesso aqui da loja pra ela, né? Isso, isso mesmo. Beijo, Sandra. Agora, em breve eu tô aí de novo, tá? Já vou fazer também o fundo da nossa florzinha, tá? Gente, vocês podem... Me apertou, mas eu vou falar. Lucélia, por que você escolheu colocar essa flor aqui de cerejeira nessa placa? Porque você gosta? Sim, eu gosto. Mas olha, gente, os pássaros, eles estão num galho de cerejeira. Ia ficar estranho eu colocar um galho de rosa aqui. Verdade. É analisar o guardanapo. Antes, olha, você pegar o guardanapo, você vê o que que tem nele, tá? O que tem no guardanapo, você trabalha, tá? Por que cerejeira? Porque eles estão num galho de cerejeira. Correto? Muito bem. Muito bem. Tem que analisar sempre, né? Cada detalhe. Detalhes. Aqui eu peguei o púrpura, púrpura e uma gotinha desse marrom que já tava aqui. Ó, virou isso daqui, ficou mais escuro. Certo? Vou voltar com a minha cerejeira aqui. Agora eu vou dar cor pra ela, tá, gente? Agora ela vai ganhar cor. Vai do lado de cá. Aqui. Ela tá aqui. Vamos começar. É o mesmo processo, tá? Só que dessa vez nós não vamos sair pra fora igual foi na outra não, tá? Nós vamos colorir aqui. Porque eu quero esse fundo dela escuro, tá? Pra depois a gente definir quem é quem aqui. Sempre começa com o fundo mais escuro, Lu? Sempre, sempre, sempre. Sempre o escuro, porque é ele que vai dar a profundidade, né? Pra receber a luz. Depois a gente vai trabalhar só com luz, mais nada. Entendi. Mais um pouquinho de marrom. Aí a gente já trabalha com o branco e com o púrpura. Ó, onde eu tô enxergando os miolinhos eu coloco mais um pouquinho de tinta. E aí, quem será que vai ganhar os extensos da live mais os papéis da Open? Ah, quem compartilhar, né? Já compartilharam aí? Já marcaram as amigas lá na postagem da GiArts? Certo? Vamos fazer assim o cheiro primeiro e depois a gente passa pra... Não? Brão. Agora eu vou pegar púrpura e branco. Púrpura e branco, tá? Eu vou dar só uma secadinha aqui, porque eu coloquei bastante tinta. Porque a guirlanda, ela é super rápida. Você vai colocando, tá? Só tem que ter assim... Vê as cores, mas essa é tranquila. A guirlanda é tranquila. Essas aqui que é mais complicadinha, porque você tem que achar as florzinhas. Ó, aqui eu já peguei o púrpura e o branco, ó. Olha como que eu já clareiei. Vamos começar assim, já não vamos direto no branco não, tá? Vamos devagarinho com o branco, pronto. Gente, agora é a hora. É a hora da matemática. É descobrir onde é que estão nessas meninas, tá? Deixa eu pôr essa pra cá. Ó, aqui. Vai ser virada. Não, não é essa ainda, é a outra. Gente, é matemática isso daqui, viu? Essa daqui, ó, que eu acho que eu vou enxergar nela bonitinha aqui, ó. Pronto. Ó. É nas lateraisinhas que você vai enxergar, tá? Aí, o que que faz? Começa a clarear por fora, ó. Por fora. Lá no centro. Agora, gente, olha. A mão é muito leve agora, tá? Muito leve mesmo. Eu não tô pondo o todo do branco. Coloquei ele no aqui. Agora, vamos pra outra. Ela tá aqui. Tem que procurar, viu? Aqui. Ó. Aqui, gente. Tá parecendo um pedacinho dessa. Eu não vou empatir, tá? Um pedacinho dessa, ó. Eu vou vir aqui por fora. Pronto. Fiz a segunda, tá? Vou mais um pouquinho aqui pra cima. Que ela sai aqui. Pronto. Essa daqui é essa aqui, ó. Essa aqui. Ela repete, tá? Essa aqui é a única que repete no gado. No gado não. No buquê, né? Acho que é buquê que fala, né? É. É. Agora, por quê? Pus a terceira. Essa é essa aqui, viradinha. A Sônia disse assim que você, minha irmã, é um espetáculo. A gente concorda, Sônia. Irmã, não vale fazer esses elogios. Mas, obrigada, né? Lógico que vale. Ela tá vendo o seu lado profissional, né? É verdade. Ela me incentiva muito. A grande incentivadora que eu tenho é ela. Ó. Marquei essa. Essa tem uma voltinha aqui embaixo, gente. Aqui, a voltinha aqui embaixo. Ó. Que a gente coloca aqui, ó. E vem. Sombriando. Ó lá. Já marquei. Traz de volta. Voltinha. Voltinha, ó. Aqui tá a florzinha e aqui tá a voltinha, ó. Você faz a florzinha. Põe a voltinha aqui. Deixa eu pôr um pouquinho mais. Deixa eu pegar o pincel aqui. Agora eu só vou começar. Agora eu só vou entrar com o branco, tá? Eu vou até lavar esse pincel. Porque ele suja o olhinho de vermelho. Eu não quero tanto vermelho assim. Ó. As meninas estão todas aqui concordando com a Sônia, viu? É. Você arrasa mesmo. A Ju, seus trabalhos são incríveis. Parabéns. A Ju faz aula aqui. Ela fica encantada com seus trabalhos. Olha aqui. Olha a caca, gente. Ixi. Olha que legal. Por isso o paninho, a água pertinho da gente, tá? Pra gente limpar. Pronto. A Marilene Becaro, minha mãe, disse que você tá arrasando na explicação. Não, obrigada, Marilene. Tá lá em Ribeirão, batendo perna. Passeando, que delícia. A Sinara, professora top das tops. Quem arrasou foi a Marilene no cural que ela me deu. Nossa, meu pai. Acabou, viu, Marilene? Tem mais nada. Ficou bom demais, né? Achei que eu fosse comer uma semana. Uh, tá bom. Ó, peguei um pouquinho de branco. Um cheirinho do vermelho, mas agora muito, muito, muito pouco. Eu vou aqui na pontinha, ó. A Yara disse que acha difícil trabalhar com esse estêncio. Não, Yara. Não é difícil. A Aide também. Diz que está prestando muita atenção. Porque ela disse que também... Ele é muito bem explicadinho. Ele é muito fácil. Ó, tá aqui a voltinha, ó. Põe a voltinha e vem com o branco. Ele é muito fácil esse estêncio. Viu? Vamos pra outra. Ah, eu esqueci. É que é difícil quando não tem uma explicação certinha, né? Apesar que eu acho que... Eu não sei se a Mayumi tem também um vídeo, né? Com essa flor. Porque muita gente tem muita dificuldade, né? De fazer. A Mayumi já explicou muito. Então, tendo um vídeo, assim, pra você acompanhar, fica bem mais fácil. Muito. Ó, coloquei nas fazinhas. Agora vamos fazer essas aqui. Vamos lá. Vamos encontrar essas meninas de novo. Essa daqui. Vamos encontrar. Agora nós vamos dar a luz, tá? Agora a gente vai... Esquece aquele vermelhão. Agora vamos ver só com um pouquinho mais de luz. Ó. Agora é essa. Esse estêncio, ele é muito explicadinho. Ó, e quem for a sorteada de hoje, que ganhar o kit de estêncio com os papéis da OPA, a gente vai querer ver o trabalho pronto depois, né, Lu? Nossa. Adoro. Adoro ver. Adoro dar minha opinião. Quem me manda sabe, né? Que eu sempre dou minha opinião. Eu vou passar as referências dos estêncios pra vocês, tá? Eu esqueci de colocar aí na lista de material, mas na hora que terminar a live eu coloco todas as referências e já vou passar pra vocês. Olha, gente. Olha que linda. Agora nós vamos pra última camadinha de branco, tá? Agora eu não vou pegar mais o vermelho, eu vou pegar só o branco, mas vou limpar, limpar muito bem esse pincel. Eu quero uma fumacinha só agora, tá? Eu vou vir aqui na voltinha. Fazer um pouquinho aqui na voltinha. Ó. Um pouquinho aqui na pontinha dela. O segredo aqui nessa hora, gente, é a mãozinha leve, tá? Quanto mais leve tiver essa mãozinha, melhor vai ser o resultado. Tá? Ó. Um pouquinho. Agora eu só quero os pontos de luz nessa florzinha. Ó. A outra. Não peguei carne, vocês viram, né? Eu tô com aquele branco que eu coloquei. Essa é a que repete. Essa é a única que repete, tá? Tá? Eu vou colocar aqui. E uma luz. É claro que cada uma, na hora que eu estiver fazendo, vai ter uma visão da sua cerejeira, né? A minha foi essa, tá? Mas não quer dizer que tem que ser essa. Cada uma vai ter a sua, tá? É o toque, né, Chica? Isso. Já foi. No final, vamos deixar ela dar uma secadinha. No finalzinho, a gente vai colocar os pestilhos, tá? Deixa ela dar uma secadinha. Vamos fazer um pouquinho da guirlanda agora. Gente, o som melhorou. Tá bom pra vocês agora? Vamos ver aqui o que elas dizem, né? A gente providenciou o microfone, né? Vocês sinalizam aí se tá dando pra ouvir bem claramente a Lu. Responde aí pra gente saber. Que a Lu já falou que se não funcionasse bem, que iria fazer a troca, tá? Então, hoje é a primeira vez que a gente tá usando. Ah, deixa eu só falar aqui as referências dos extensos, Lu, antes de você começar a guirlanda. Então, o da guirlanda é o 30x30, ele é o 2862, tá? Então, ele é o frase agradeça todo dia. Esse daqui que é o... pra gente é o campeão de vendas, né, Lu? Esse que é. É o 2272, 20x25. É o estamparia vitral. E esse daqui é o 1705, flor de cerejeira. Então, são esses três extensos que são, assim... Esse daqui, né, o do vitral, a gente usa muito, né, Lu? Muito, muito. As meninas dizem que o som tá ótimo. Som e imagem. Que bom. Vai sinalizando a gente aí, viu, pessoal? Se ficar ruim, alguma coisa, vocês vão nos avisando, né? Porque a gente tá aqui desse lado, a gente enxerga de uma maneira, acha que tá tudo bem. Mas vocês que dão um feedback aí pra gente. Isso. Ideias de lives, né? Pode mandar, manda no WhatsApp pra gente. Principalmente ideias, né, Gia? A gente ama. Eu peguei marrom e verde. Tirei, limpei, tirei o excesso. E vou começar a trabalhar na minha perna. Ó, Yara, será que você vai ser a ganhadora do sorteio? Você disse que não tem nenhum desses extensos? Já marcou lá as amigas na postagem das de artes? Quem sabe você é a sortuda de hoje. Vai tá lá, né, Gia? Tem, né? Compartilha aí com as amigas e amigos, né, artesãos. Principalmente compartilha, acho. Ajuda outras pessoas, né, Gia? Pessoa que não tá sabendo, né? Isso. Eu sempre compartilho com as meninas quando eu vejo alguma coisa assim. É que quase não dá tempo de eu ficar vendo muitas redes sociais. Eu entro, faço as postagens da loja, né? Porque é bem corrido aqui. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de ver as lives, eu sempre compartilho, né? Pra as meninas ficarem sabendo, né? Uma das outras. E quem estiver fazendo live, ver live bacana, pode colocar lá, compartilha na nossa página da Giais, porque a gente sempre gosta de ver coisa bacana. A gente vai aprendendo, né? Uma com as outras, né, Lu? Nunca para. Aprender é tudo de bom, gente. Aprender é maravilhoso. Ensinar é bom, mas a gente aprende, a gente ensina. É uma troca. Uma troca. Uma troca muito bacana. Gente, aqui, eu não tô seguindo assim, ó. Eu tô fazendo o contorno dela, tá? Tô sobrepondo. Tô fazendo em cima do que eu já fiz. Agora, vocês vão preencher essa guirlanda, tá? Essa primeira camada que eu tô preenchendo, eu tô usando o verde primeiro e eu tô usando um pouquinho do marrom. Muito pouquinho, mas ele tá aqui. Só pra poder preencher pra ela não ficar tão magrinha, tá? Porque ela é magrinha, ó. Então, a gente tá dando uma engordadinha nessa guirlanda, tá bom? Coloca. Coloca mais um carinho. Essa parte aqui eu chamo de engordar, tá, gente? Eu tô engordando a minha guirlanda. Quem já assistiu a live da guirlanda de suculentas? Quem não assistiu, corre lá no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva no nosso canal de artes e artesanatos. Tem o canal da Lucélia também, Lucélia Vasconcelos. Entra lá e vê essa live. A live tá dividida em duas partes, que é uma live muito bem explicada, né, Lu? A gente fez em duas aulas. Então, tá parte 1 e parte 2. Vale muito a pena ver. Pra quem tem dificuldade de fazer as suculentas, no estêncil, é uma aula, assim, perfeita. Ali eu acho que ninguém ficou com dúvidas, viu? Ninguém, nem ninguém mesmo. Foi muito bem explicado. Vou mostrar pra vocês. Já tenho engordadinha na minha guirlanda, ó. Já tá fofinha, né? Agora, vamos começar a clarear essa guirlanda, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco. Eu vou trocar esse cordeirinho aqui. Aqui, eu vou pegar o branco. Aí eu vou lá, vamos lá. Meninas, sobre o sorteio. Vai lá na postagem da Gia Artes Artesanatos. Vai ter a propaganda da live da Lu, né? Então, você vai compartilhar aquele post. Vai curtir. Curtir a página da Gia Artes. E marcar duas amigas, dois amigos em cada comentário. Quanto mais comentários você fizer, mais chance de ganhar. Tá? Sempre marcando duas pessoas. Quando a gente encerrar aqui a live, né? A gente encerra e depois volta com outro videozinho ao vivo. Só mostrando o sorteio. Pra não ficar uma coisa muito longa aqui, né? Numa live só. Então, a gente encerra a live da aula e volta com a live só do sorteio. Agora eu vou começar a variar. É bem aleatório a colocação dessa viranda, tá? Tá colocando aqui. Sem medo, viu, gente? Não precisa ter medo. Ó. Vai, Lucas. Passou pra lá, passou pra cá. Não tem problema. Tô preenchendo. Tô fazendo preenchimento agora. Essa parte do urtinho que eu vou colocar aqui. Tá? Doce pode, assim, aqui. Tá gordinha, né? Tá. Tá bonitinha, gente. Tá muito bonitinho. Gordinha. Ô, Lu, vou só explicar aqui pras meninas, né? Do sorteio. Sim. Rapidinho aqui. Vou usar seu celular, tá? Então, gente, pega aqui, ó, na barrinha. Pesquisa lá. De artes. Opa. De. Vamos voltar aqui. Aqui. De artes e artesanatos. Vai achar a página da loja. Aí vocês vão rolar aqui pra baixo. Tá aqui, tá a live. Aqui pra baixo, tá vendo? Esse é o post oficial, foto oficial do sorteio, tá bom? Então, aqui você vai curtir. Curte a página da G-Arts lá em cima primeiro, né? Então, aqui tem que curtir a página. E aqui, nos comentários, você vai vir e comentar. Então, se você colocar aqui um arroba, né? Ele já vai, vamos supor, vamos lá. Já aparece aqui o nome de uma pessoa. Vai ficar em azulzinho, certo? Coloca o nome de outra pessoa aqui. Põe o arroba aqui. Aí o arroba, ele já te dá uma lista de pessoas. Entendeu? E aí você vai colocar aqui pra ser colocado o seu comentário. Entendeu? Não tem segredo. Aí, quanto mais você fizer isso, mais chance você tem de ganhar. Certinho? Vamos voltar? Bem explicadinho. Eu ainda tô aqui com a cor mais clara, tá? Vou colocar mais um pouquinho desse lado. Quem tiver dificuldade pra entender o extenso, pra gente visualizar o extenso, coloca a fita crepe, tá? Aqui, ó. Tá? Quem tiver mais dificuldade. Porque eu acho que eu já tô íntima dele, né, Gil? Quem quiser receber os avisos das nossas lives, entra em contato pelo nosso WhatsApp, que a gente coloca aqui na nossa listinha de transmissão, tá? E aí a gente envia sobre as lives. E aí já vai o link direto pro sorteio pra você. Bem fácil. Uma chegadinha, hein? Bem fácil. Muito fácil. Um pedacinho dessa aqui. Gente, eu acho que ninguém vai ficar com dúvida dessa virulanda, né, Gil? Ela é bem simples, né? Ela é muito bacana de trabalhar, ó. Tô colocando. Precisa ter mesmo, ó. Tá pronto. Olha isso. Que legal. Em cima dessa parte mais clara, logo, eu vou fazer um pouquinho do mais escuro, tá? Pra dar um pouco baixo. Ela é escuro, em cima é claro e bem escuro de novo. Porque ela é um marido de plantas. Aí você não vê que ela se remonte e assim, vai rolando, vai tirando. É o que aconteceu aqui, ó. Ela vira emaranhado. Então, ela ficou clara em cima. Então, o que que eu entendo? Eu entendo que o escuro tem que vir em cima também um pouquinho agora. Ah, por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho do escuro em cima desse claro. Mas isso vai ser uma vez só, tá? Ó, eu peguei o verde e peguei um pouquinho do marrom. Ó, fiz esse tom. Aleatório também. Aleatório não. Eu tenho meu guia aqui, né? O meu guia é a minha. Ó. Olha a diferença, gente. Quando eu coloquei o escuro em cima. Muda, né? Muda. Porque ela não é simplesmente o fundo escuro e o mais claro em cima. Não é isso. Ela é um maranhado de plantas, né? Então, eu vejo a necessidade de entrar com o escuro em cima dessa luz que a gente deu nela. Ó. Nesse caso aqui, tá? Irlanda. Muda totalmente. A Rosa, que bom que vocês voltaram a sua live. Peraí que sumiu aqui. Que bom que vocês voltaram. Amo sua live. Que vocês tenham um ano abençoado. Amém. Você também, Rosa. A Keila diz que tá linda a peça. A Helena também. Show de placa. O modelo dessa placa é muito bonito, viu, gente? Aqui na... Você tem aqui na Keila. Temos. Na loja, né, Keila? Aqui nós temos vários modelos de placas. Até vou mostrar umas ali. Algumas a gente já fizemos em live. Ali é a placa das suculentas que você fez. Que tem a... A guirlanda. A guirlanda, né? De suculentas. Então, todos esses modelos a gente tem aqui na loja. Eu acho... Eu acho que tá ótimo aqui, viu, gente? A Lourdes lá de colina disse que tá ficando linda. Obrigada, Lourdes. Sentiram a diferença, gente? Quando eu coloquei o escuro em cima novamente, deu uma... Deu uma profundidade nela. E, assim, viu que... Deu aquele embarenhado de plantas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... A Gesiane. Gesiane Barretos. O que eu mais gosto nessa professora são seus looks. A Ge, né? Ela tem uma loja aqui maravilhosa, né, Ge? Vocês são demais, meninas. Gostam, né, amiga? Amei. Ela gosta dos meus looks. Vou pegar agora, gente, essa aqui, ó. Meninas, ó. Tá vendo? Essas três folhinhas que estão aqui, vou pegar só essa aqui agora, tá? E vou distribuir em alguns pontos. Ficou mais escuro, tá? Agora ficou mais escuro, ó. Vou abrir com ela aqui. Oi, Valéria. Tudo bem? Tava sentindo só a falta. Nossa amiga lá de Londrina. Nossa cliente online. Sempre adora estêncil também. Os estêncils, os moldes. Mas hoje tá muito bom, né? Pra quem gosta de estêncil, né, gente? Joelma, é guardanapo, tá? Daqui a pouco eu mostro o guardanapo. Quem ganhar o kit vai ganhar o guardanapo também. É que eu esqueci de colocar aqui no kit, mas a gente vai mandar o guardanapo com o kit dos estêncils. Esse guardanapo é maravilhoso. A Mônica disse assim que tá tão vidrada na explicação, prestando atenção na aula, que nem comentou nada. Comenta aí. Se tá gostando, se não tá. Ai, a Gê comentou meu look. Pode comentar o que vocês quiserem, gente. Aqui a gente aperta, né, Gê? Opa! Se quiser falar, pode falar, né, meninas? Peguei só essa pontinha, gente. Só essa pontinha, mais nada. Tô dando uma jogatinha aqui, ó. Que beleza. É muito bom, né, quando a pessoa faz, a pessoa fica elogiando, né? Você faz gente doida, não é? Ah, mas a gente tem que admirar o nosso trabalho, né? É, eu também, né? É lindo. A gente gosta de críticas também, tá? Mas tanto tá achando bonito, a gente... A gente, ó, acabou. Fechei essa grilada. Ela precisa de mais nada, tá? Vou colocar o verde aqui na flor cerejeira, tá? Nos botões, que os botões estão cor-de-rosa ainda. As folhas estão cor-de-rosa, isso aí não é legal. A Adriana, a Adriana Carilli, também, aula maravilhosa. Vocês são luz, gratidão. Nós que agradecemos, né, ter vocês nos assistindo, nos prestigiando. A Joelma, sem comentários, tudo perfeito. A Mônica, eu tô simplesmente amando. Obrigada, meninas. Bom, gente, se eu tiver muito acelerada, aí vocês falam que eu dou uma... Mas acho que não, né? Tô tranquila hoje, né, gente? Tá, sempre tá. Não tô aceleradora, né? Ó, essa pétala aqui tá muito próxima. Mas não precisa nem pôr fita creca, põe o dedinho, ó. A Socorro, eu amo essa sua didática maravilhosa de ensino. Ah, obrigada, Socorro. Obrigada, Socorro. Gi, você é muito especial. Obrigada. Coloquei um verdinho. Agora eu vou pegar um pouquinho mais o trânsito. Vou jogar um pouquinho mais o trânsito. Já faz uma francesinha verde aí na unha. Essa unha aqui, ela tem todas as cores do mundo. Mãos de artesã é assim, né? Todas as cores do mundo. Ó, tô com o pincel assim de latinho, tá? Bem, ó. Como se eu estivesse pintando, ó. Um lábiozinho isso. Ó. Bom, tá lindo. Vamos lavar o pincel. Gente, eu troquei de pincel? Não, troquei de pincel. Fui um pincelzinho só. Um paninho pra secar o pincel. Não vou pintar porque eu não tenho pincel. Eu tenho pincel sim, gente. Comprar um pincel. Esse aqui é o número quatro. O número quatro, ele é excelente, tá? Se ele tiver largo, pega a fita crepe, passa aqui nele e fica menorzinho. Bom? Vamos fazer o pestilho. Porque aí a gente vai fazer o fute. Quem precisar de pincel pintuar, a gente tem aqui na loja também. Alô? Eu também, né? Tem. Peguei um marronzinho com cheirinho do verde, tá? Porque esse marron ele é meio avermelhado, tá vendo? Eu amo esse marron, eu acho esse marron lindo. Eu gosto muito de fazer trabalhos com esse marron. Agora é meio que uma forma de interpretação, tá? Essa flor pra mim, ela tá virada pra cá, tá? Então eu pego... Gente, aqui em volta, assim, ó. Eu poderia ter colocado quantas outras flores eu quisesse, tá? Eu não coloquei mais pra não ficar uma coisa muito longa. Mas quem quiser colocar mais, fazer mais florzinha, pode fazer. Essa eu vou colocar pra cá. E essa tá pra cá. Não tô vendo mais nada aqui embaixo, mas acho que eu tô... Pronto, já foi. Vou dar uma sujadinha aqui, de marron, deixa eu dar uma empatinha. Qualquer coisa é só botar com o branco aqui, tá? Com o bicho. Vou pegar agora um pouquinho do amarela palha, pra fazer a pontinha dele, tá? Um pouquinho só. Pontica só aqui, ó. Eu peguei esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho redondo. Tá? É um pincelzinho de cabelo amarelo. Ele tem a pontinha redondinha, ó. Pontinha redondinha. Vou pegar até esse daqui. Ó, você vem aqui. Pega um pouquinho, assim. Esses pincéis aqui, ó, são aqueles de luz seca, né? Você vê que, assim, o da Lu, ó, já não dá pra fazer luz seca. Mas aproveita pra fazer... Outra coisa, né, Lu? Miolim. Mas esses pincéis aqui, meninas. É difícil, a gente não joga cola. Não joga mesmo. A gente aproveita tudo. Ó. Eu aproveito todos. Eu venho dando aqui umas partidinhas aqui, ó. Esses velhinhos, assim, né? Pra pintar a imagem de gesso, que você quer colocar a tinta, porque acaba desgastando muito. São ótimos, né, Lu? Maravilhosos. Então, por isso que a gente não pode jogar nada fora. Só na hora que já não tá com mais cerda. Ah, mas às vezes usa o cabo pra mexer tinta. Aproveita tudo. Usa até o cabo, depois, pra mexer tinta, gente. Dando umas partidinhas, assim. Onde é que cada uma vai fazer do seu jeito, tá? Do jeito que achar mais bonitinho. Bom. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, quando eu termino uma pintura extensa, tá? Uma lixinha, seiscentos, e passar. Eu acho que ela integra e suaviza, tá? Mas isso é esboço, tá bom? Eu acho que o acabamento fica melhor. Depois que tiver bem sequinho, tá? Se a peça tiver... Se a tinta tiver úmida, hein? Aí lascou. É. Tem que tá bem seco, né? Tem que tá bem seco. Ó. Nós vamos pegar agora esse aqui. Como aqui ficou bem preenchido, eu não quis trabalhar essa parte aqui. Porque eu achei que ficou muito bonito essa tonalidade. Então, eu não quis mexer aqui. Mas eu queria colocar o extensio de fundo. Aí eu resolvi colocar aqui, tá? De que forma? Vou explicar pra vocês. Eu vou pegar a mexerinho. Vou pegar um pouquinho de porcelana. Vamos começar do clarinho pra gente sentir, tá? Vou posicionar meu extensio aqui. Vou posicionar meu extensio. Ó. Aqui e aqui, ó. Ele já me deu uma linha reta. Ó. Vou mostrar de novo. Essas duas pontinhas aqui, ó. Peguei o extensio, pus ele assim. E encaixei ele aqui, ó. Ó. Aqui e aqui, ó. Ele já ficou uma linha reta pra mim, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o centro. Vou fazer a parte do meio. Aí depois é que eu coloco as laterais. Tá bom? Tá bom? Pouca tinta, gente. Pouquíssima tinta, Lula. A Joelma tá perguntando qual a lixa que você usa. É a 600? Lixa 600. A gente usa aqui a automotiva. Aqui ela é bem fininha, né, Lula? Ela é uma lixa muito boa. Não é lixa de parede. Assim. É que a de parede ela é mais grosseira. Então a gente gosta dessa linha automotiva. É uma linha da... A que a gente vende aqui é uma linha da Norton. É muito boa. Ó, Xê, pra elas verem. Eu só tô colocando onde não tem estamparia, tá? Onde que tem passarinho. Eu não tô colocando. Tô contornando, ó. Eu vou contornando. Certo? Tá dando? Tá. Tá, né? Então vamos lá. Mexe rum. Um pouquinho de porcelana. Misturo os tolores. Tiro o excesso. Porque aqui eu quero pouca tinta. Eu não quero muita tinta aqui. Ó. A mão mais suave que eu conseguir na face da terra. Eu vou colocar aqui. Aqui eu posso entrar um pouquinho. Aqui. Porque não tem passarinho. Não tem flor. Ó. Onde não tem estamparia. Eu entro com a estamparia do essêncio. Certo, meninas? Já tô dando um efeito aqui, ó. Já tô preenchendo. As meninas aqui apaixonadas na peça. A Maria Aline, ela faz peças lindas também. A gente fica admirada com o seu trabalho, viu, Adir? São maravilhosas essas peças. A Yara também faz peças lindíssimas. Aliás, todas, né? Todas. A Mara, a Linete, todo mundo aqui é... A Ju são artesãs, assim, de mão cheia. Mão cheia mesmo, né? Ó, eu vou fazer esse pedacinho aqui e vou tirar pra vocês vejam, tá? O quanto que ele tá ficando. Lindo demais. A resistência é muito linda, né? Onde tem passarinho, eu não coloquei, tá? Aí, a gente encaixa ele aqui, ó. Olha, eu vou encaixar. Vai achar os encaixes. Aqui. Ó, ficou faltando nesse pedacinho. Mas eu tenho que colocar. Ah, senão vai ficar feio. Vai ficar um buraco, né, Chico? É, tem que preencher tudo, né? Então, já que a gente tá colocando, ó. Ó, já preenchi. Uma passadinha só, já preencheu. Aqui. Aqui também. Aqui também tem esse buraquinho, tá vendo? Então, preenchi esse buraquinho. Tira bem o excesso, tá? Nesta hora, tira bem o excesso. Muita gente tem dificuldade, né, com o estêncil. Ah, meu estêncil borra, né? Sai tinta. Tem que tirar o excesso do pincel, né? Até mesmo pra deixar uma coisa bem suave, né? Delicada. Se você quer uma cor, né? Que reforçar mais a cor. Não adianta colocar mais carga no pincel. Vem, sobrepõe, faz novamente. Pra não correr o risco de borrar todo o seu estêncil. Isso mesmo. Sempre um pouquinho a tinta. Aqui, ó, é só esse pedacinho. Mas ficou o buraco aqui, tá? Vamos colocar aqui também, tá? Já preenchi como... Com o pincelzinho. Tira, gente, a importância. Maravilhosa. Integra tudo, né? Mas integra mais ainda, ó. Com o pincelzinho sujo. Eu não peguei carga de tinta, tá? Só tô esfumaçando aqui. Só isso que eu tô fazendo. Não peguei carga, tá? A Rosalie disse que que lindo, que tá amando. Boa tarde pra você também. Grande beijo. Vamos finalizar essa peça. Nós vamos pegar agora. O gel médio envelhecedor betume. Um pouquinho. Um cheirinho. Olha que tanto. Eu vou pegar. Esse pincel aqui, ele é o número 2. Ele tem que tá seco, tá? Pra eu fazer esse tipo de trabalho, ele tem que tá seco. E vou pegar um pincel liner. Tá? Vou pegar um liner e um pincel número 2 seco. E vou pegar aqui, ó, o médium retardador. O médium acrílico retardador. Ele tá aqui dentro. Mayumi já ensinou muito isso, tá? Você põe lá. Você vai hidratar seu pincel. E vai hidratar o outro também. Tira. Tira bem o excesso. Nós temos aqui nessas menininhas aqui, tá? Para elas não ficarem... Abra-se para cima. A gente passa aqui assim, ó. Passa com... Esse aqui é o bebê. Pega o pincel seco. E vai esfumar, esfumaçando, ó. A gente passa aqui, ó. Dá pra elas pegarem. Ó. Você vai dar profundidade para essas flores, tá? Ó. De novo. Passa aqui para vocês verem. Essa posição tá boa para elas, né, G? Tá ótimo. Tá dando pra ver certinho. Aí você vai... Esfumaçando. E vai espalhando, ó. Certo? Vamos abrir aqui. Um pouquinho, tá? A gente puxa. Isso que mais. Pode fazer isso também com o pincel chanfrado, tá? Eu até trouxe o pincel chanfrado aqui para fazer, mas é um processo bem demorado com o pincel chanfrado. Olha como que aqui tá sendo rapidinho. Bem prático assim, né? Muito prático. Põe aqui, aplica aqui e puxa. Você dá destaque para elas. Olha como que elas estão destacando. Tá dando pra ver, gente? Aqui. Vamos colocar aqui. Pouquinho só. Por isso que eu uso o liner, tá? Porque com o liner não tem como exagerar, né, gente? O liner vai pegar uma carga muito pequena. Olha como que ele desce. Põe aqui. Puxa. Aí vocês tem que contornar todas elas, tá? Vai. Vai contornando. É só espalhar bem, ó. É muito mais prático trabalhar com esse aqui do que trabalhar com o pincel chanfrado. Chanfrado é para quem tem muita experiência com chanfrado, né, Gi? Porque... É para ele não ficar a marca, né? Assim ele já não fica a marca, né? Não fica. Por causa do métio, um acrílico, né? Ele não deixa. Puxa. Puxa. Puxa e espalha. Aqui você já... Aqui vai integrando. Vai ser mais esse daqui. E... Aqui que deu uma manchadinha. Vocês viram que aqui deu uma manchadinha? Puxa e espalha. A gente já corrige essa manchinha aqui agora, ó. Ninguém vai ver que ficou manchadinha. Pode pôr aqui. Pode pôr um pouquinho aqui. Vai separar uma da outra, hein? Você já separa as duas, ó. E pouquíssima quantidade de tinta que usou nesse projeto, né? Muito pouca. Que mais usa só o porcelana para fazer o fundo. O porcelana... É isso mesmo, Chico. É uma pintura bem econômica, viu? Pintou a placa, o resto é cheiro de tinta. Que eu usei aqui. Olha, o que eu pus aí, ó. Tá tudo aí, gente. Olha o que... Que dó, que desperdício de tinta. A gente põe pouquinho... E ainda sobra. E ainda sobra. É a vantagem da pintura com estêncil, né? Que é muito econômica, né? Não gasta quase nada. Muito pouco. Dúvidas aí? Ninguém tem dúvidas? Todo mundo entendeu? Viu para entender aí, meninas? Projetinho super fácil, né? Falei que hoje ia ser fácil, fácil, ó. E um resultado muito bom, né, Chico? A gente trabalhou com um guardanapo. É claro, uma placa bonita, né? Também a gente tem que ver isso, né? Que nós trabalhamos com uma placa bem bonita. Um guardanapo, que também é muito bonito. O nosso guardanapo. Três extensos. Três extensos. Só isso, gente. E tá pronto. Tá prontinho. Olha a diferença com a profundidade das flores. Muito lindo, né? Aí você vê que depois que você fez isso, se cobriu um pouco do branco, vem com o branco, tá? Isso aí você pode voltar com o branco, você pode clarear quantas vezes você quiser. Quem fizer a placa, né? Inspirada aqui na live da Lu, marca a gente lá nas redes sociais, marca a Giardos e Artesanatos, marca a Lucélia, né? Lucélia. No Facebook tá a Lucélia Vasconcelos Miranda. Segue ela lá também. No Instagram, Giardos e Artesanatos, Lucélia Vasconcelos. Não, tá a Lucélia V Miranda, né? É. E no YouTube tá a Lucélia Vasconcelos, Giardos e Artesanatos. Certinho, meninas? Espero que vocês, meninas e meninos, né? Porque a gente tem os artesãos aqui nos assistindo também. Espero que vocês todos tenham gostado. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Com o sorteio da nossa live de hoje. Qualquer dúvida, essa live fica salva nas nossas redes sociais, e depois vai lá pro canal do YouTube. Certinho, Lu? Certinho, meninos. Obrigada. Obrigada a você. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.